Olá, meu nome é Camartins, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos assistir a sugestão do José Lúcio. José Lúcio disse o seguinte, Olá Camartins, adoro teu canal e você é top, além de gira. Cá, como eu não te sigo desde o início, então não sei se tu já reagiste a estas duas músicas que eu particularmente acho top. Diana Lucas, numa canção que é um ícone do fado português, mas cantado numa versão cover muito autêntica e muito especial da Diana Lucas. Tu delicias-te em cada palavra, em cada refrão. Uma êxtase para o mundo lusófono. Aconselho vivamente, ela participou do... Ah, do The Voice Portugal em 2017. Como eu sei que amas Dulce Pontes, sugiro que viages pela música também. Um cover de Diana Castro, The Voice Portugal de 2018, Amor a Portugal. E delicia-te com a interpretação magnífica desta magnífica intérprete. Beijos desde Lisboa. Se inscreve! Já se inscreveu? Ah, acho bom. Bom, vamos assistir a sugestão do José Lúcio e se inscreve! Vai! O dia de nascer Jesus, já são dois, Pai! Fazer o sol amanhecer Filho da mãe! Fazer o sol amanhecer E então... Um dia de se ouvir... O cantico final... Um dia de se ouvir... Porque afinal, falta cumprir... O amor a Portugal... 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 Perfeito! Maravilhosa Diana Castro Me arrepiei inteira Eu fiquei arrepiada Um tempão sem parar Que voz Que apresentação incrível Amei, 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 amei Muito, muito, muito mesmo Muito obrigada pela sugestão E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Se inscreve Tchau